E aí galera, bom dia! Vamos acertar esse carro no dinamômetro? Vamos ver o que a gente consegue extrair de potência dele? É legal que são doges por doge, porém são com preparações diferentes, câmbio diferente e é o mesmo dinamômetro, então dá pra gente ter uma noção. De diferença de um carro pro outro. Não tá inscrito no canal? Se inscreve, deixa o like. Vou trancar o portão. Peraí. Será que isso aqui chega no dinamômetro sem quebrar? Tomara que sim, né? Vamos lá que eu tô um pouco em cima do horário. Pessoal, vou compartilhar com vocês um negócio agora legal. É bom pra quem tá aprendendo a dirigir aí, ter essas noções, tá? Eu tava subindo a Joaquina Ramalho e lá em cima a gente chega na Conceição, ou vai pra direita ou vai pra esquerda. E na Joaquina Ramalho são duas faixas. Subentende-se que quem vai pra direita, na Conceição, fica na faixa da direita. E quem vai pra esquerda, na Conceição, fica na faixa da esquerda. Eu tava subindo, a faixa da esquerda estava menor. E eu pensei, pô, como a maioria das pessoas pensam, tá? Se eu for na da esquerda, eu consigo cortar na frente de alguma múmia e entrar à direita. Porque sempre tem alguma múmia que é lenta, né? É bem múmia mesmo. E aí, eu pensei, não, eu vou pra direita, eu vou ficar na faixa da direita. Custe o que custar, porque é o certo a fazer. Independente de ter uma múmia na frente, não é? Tô lá eu bonitinho, veio um rapaz, tipo esse aí, na contramão, ó. Vem um rapaz e quis entrar na minha frente, ele veio pela esquerda. E eu não acelerei pra fechar ele, só que eu não tirei o pé do acelerador, eu não freiei. Eu continuei indo, e aí estreitou pra uma única faixa. Ele teve que parar, porque senão ele ia bater num carro na contramão. E eu passei. Aí ele ficou puto e xingou. Eu não sei o que ele xingou, mas ele xingou alguma coisa que terminava com um. E aí, depois, na Conceição, abre de novo, pra duas faixas. Aí ele foi querer me passar, e eu deixei ele me passar. Até abri o vidro, porque eu queria ouvir o que ele queria falar. É, não precisava jogar em cima de mim. Aí eu falei, mas eu não joguei. Eu só permaneci onde eu estava. Se você vai pra direita, e eu vou pra direita, nós temos que ficar na faixa da direita. Aí ele só falou assim, tá certo, tá certo, então, tá certo. E aí tinha uma rua esquerda, onde ele tinha que entrar, ele parou no semáforo, e eu vim embora. Então, galera, vocês que dirigem há muitos anos e têm vícios. Vocês que são malandros. E vocês que estão aprendendo a dirigir. Ó, eu vou virar esquerda. Tem por que eu ficar lá na direita? Não, eu fico na esquerda. Quem vai reto, fica ali na direita. É assim que funciona. Assim ninguém fura. A vez de ninguém. É o certo, é o justo. Querer ir por um lado e cortar todo mundo, é o mesmo, é igual. É o mesmo tipo de índole. Daquele rapaz de lava rápido, que vê uma moedinha, uma bala e pega do carro. Que tá no lava rápido. O que não é seu, não lhe pertence. É mais ou menos isso. Então, tem que ser certo, tem que ser correto. É lógico que se o cara jogasse na minha frente, eu ia deixar, né? Eu não vou deixar, eu não ia deixar. O meu ego não é tão grande a ponto de eu querer ralar para a lama de carro de cliente. Nem carro meu. Já faz o tempo que eu fazia isso, com o carro meu. Bom, vou deixar gravando, porque vai que acontece mais alguma coisa fenomenal, fica registrado, né? Já que o HD tá vazio, deixa encher. O editor que assista. Olha, colocaram o semáforo aqui. Aleluia! Ah, agora ligou a seta. Acho que tá sozinho no planeta, né? O corno. O James deve tá acelerando o vídeo agora. Tô ligado, James. Tá acelerando, né? O cliente vai achar que eu tô andando igual um louco aqui, no JB. Jardim Brasil. Aí eu vi que falando com a vozinha assim, meio rápido, sabe? E nos áudios. E aí vai parecer que eu sou um maluco. Ha, ha. 007. Shake them! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que raiva. Duvido que em outro dinamômetro iria um... Eu ia logo com o Sérgio e Safinho buscar combustível. Primeira vez que isso acontece, hein? Se fosse em qualquer outro lugar eu não ia conseguir essa carona não, eu ia ter que chamar um Uber, viu? Não, mas aqui a gente tem essa... Parceria, né? Parceria. Ai, valeu. É, Rafael, tá vendo? A gente vai ter que ajustar também o marcador de combustível do Dodge. Sacanagem, sacanagem. Beleza. Passar no débito. Ainda bem que eu trouxe a carteira, pelo menos. Que loucura. Obrigado. Que loucura. Não é como você vai querer. Que loucura. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.